Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo de hoje, é dia dele, ele é o tropa do ar de portal, será que é o Natsudoku jogando em Shellor? Não sei, vamos descobrir. Helio, Forja Lança e Shellor enfrentando Stimmer com a Flipiosa, eu acho a comp na teoria da Motamawa mais forte que a comp da Solari, mas vamos ver na prática. Solari vs Motamawa velho, o que é o Forja Lança, o ar de portal é o tropa e sim, Natsudoku e Shellor, do outro lado, Alkaniz, Weka Flip, Whitesom, Osamodas e Morosipo Stimmer, você que está pelo Youtube não esquece, deixa o like aí, se inscreve no canal, deixa o comentário, muito obrigado a quem está assistindo até aqui, se puder, torne-se membro do canal, dessa forma você vai ter acesso antecipado aos vídeos desse campeonato e de outras competições oficiais também, assim como os vídeos em geral aqui do canal. Valeu todo mundo que acompanha, tamo junto, um salve para quem assiste ao vivo também, valeu rapaziada. A comp da Motamawa está forte, mas o arde é o arde, exatamente né mano. Natsudoku já botou ali um sincron, deu um rollback, buffou ele, invocou o quadrante, confusão na sua rapaziadinha. Premunição, correu e ficou por isso. O Weka Flip já pode se avançar com um siangal nesse batoscafo, tá ligado? Para passar uma erosão lá embaixo, talvez pegar um erodoro e sair fora. Olha lá ó, já manda duas siangais, tem oito pontos de ação, avança, vai pela lateral, pegou a divisão. Erosão, erosão de terra do Alcânes para cima do Forja Lança, que dessa vez está usando o Biwak de terra aqui para ter terra, tá ligado? Olha só o Kuki como é que está, mano. É esse Kuki aí que está cheio de terra, né velho? Vezuário de portal, 12 pontos de ação e 6 de movimento para o melhor heliotrope do mundo. Vamos ver o que ele vai fazer agora, hein. Morrosix, vai tomando o Jip-Jop, o Kuki também vendo o Dolis. Três cargas de Gob e Castanho, vai colocando o Gobal para deixar o Scheller no estado de gravidade, tá ligado? A coisa mais fácil que tem é neutralizar o Scheller. Natsudoku agora chora. Perdeu o meu amor, agora chora. Não, 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 não. Pode chorar, chorar, chorar. Vezu, Forja Lança do Kuki. Esse Kuki está na lança, velho. Esse Kuki está na lança, Deus do céu. Ser o melhor do mundo é fácil. Eu quero ver ele ser o melhor do Congo. Para isso ele teria que superar o rei do Congo. O Forja vem para cima do Steamer, passou um erosão, bateu com o Terra do Meio para bufar uma potência. Fica por isso e agora joga o Morrosix. Esse Kuki está virando Steamer. Nesse mapa não vai ser apelo não, Goli. É, então, mapa difícil para o Aide, ainda mais enfrentando Ozda e Steamer, tá ligado? É complicado, mano. O time da Botama ficou muito forte. Lá vai o Natsudoku, mano. O maluco está usando o que? Conjunto Ulan, mano. Batendo de tudo, maluco. Vez do Eko. O cara veio de evolução, errou variante, salada. Será que ele errou mesmo? Porque ele usou no turno 1, tá ligado? Se ele tivesse errado, ele teria reparado tão cedo que estava errado? O Eko já mandou um rodor, veio para cima. Erosão duplo para cima do Forja Lança. Começa a vez do Ard. Se livrou da roleta na frente. Saiu e voltou entrando pelo portal. 14 pontos de ação. 1.600 de escudo. Full vitalidade. Tem três TPMs ainda. Dois agora. Portal novinho ali para cima do Oza. E agora, mais outro portal. Acertando o seu Forja Lança. Curando o Forja. Causando danos ao Steamer. E beleza. Bateu bem o Ard, né, mano? Está com 30% de erosão ao Steamer. Forja Lança, acho que também. 36% no meu Forja. Os dois estão bem, tá ligado? Daquele jeito. Eu posso sim, Bacatinho. Falta criar vergonha na cara e conseguir me organizar para fazer, velho. Uma coisa bonitinha, tá ligado? Mas vai ter até o final dessa temporada, quem sabe. Salve, salve, Nando Kruger. Obrigado pelo follow. Seja bem-vindo, mano. Tudo bem contigo? Joga o dofinho ou os noijinhos? O Oza deixa um Bob Castanho pelo caminho. O Dragão Vermelho também já vem removendo o Steamer em um turno e curando ele. Passa por cima do Ard só para ver as resistências. 18, 38, 36, 28 e 25, mano. Baixa até as resistências do Ard aqui, né? Tanto água quanto ar. O Kuk já vai usando o famoso abraço de Valkyrie. Opa, beleza. Jogava na época de 2013 até 2015. Mas eu fiquei muito tempo sem jogar e perdi a conta. Será que tem como recuperar? Cara, te aconselho a mandar um ticket, tá ligado? Se você lembra informações da sua conta. Mas já sem muita esperança. Porque se você está a papo de quase 10 anos sem logar na sua conta, provavelmente ela foi desativada pela própria empresa e aí não tem o que fazer, tá ligado, cara? Agora, se você logou nesse meio tempo aí algumas vezes, aí pode ser que ela ainda exista. Kuk que abraça, mano. Vamos ver agora o turno do Natsudoku. Finalmente ele vai poder pular. São 17 pontos de ação do Shadow e 6 movimentos. O Natsudoku está causando danos com o combo de ponteiro e raro tenebroso. Batendo legal ali e tal. Tem 8 pontos de ação ainda. Mais um ponteiro. 5 APs do Natsudoku. Você me incentivou a voltar a jogar? O que recomenda de raça para voltar hoje? Pô, que da hora. Eu fico muito honrado, mano. Obrigado pelo carinho, velho. Eu costumo recomendar aquilo que você gosta, tá ligado, cara? Mas... Se você quer saber algumas classes que estão bem fortes atualmente, que não tem muita dificuldade em jogar. Vou te mandar pelo menos duas aqui, que são o Steamer e o Pekka. Tá ligado? Aí você pode pensar, por exemplo, sei lá, num Panda, num Kra. Iope também é muito bom. E é essa a possibilidade, mano. Aqui já era, velho. É, o Steamer tá... Lembra veras aqui, velho. O Natsudoku causou bastante dano nele, filho. Não compensava assim. Kra? Muito longe o Syncron, né? Joga muito com o Mascarado? Talvez como é que ele tá. Cara, o Zobal é legal. Se o seu foco for PVM, talvez não seja das melhores escolhas. Ainda mais se você for jogar com uma conta só. Mas se for pra jogar em equipe, aí funciona legal. 12 APs e 6 PMs para o Whiteson. Qual a diferença de jogar com o Fidofus? Ah, são jogos diferentes, sabe? Só pertencem ao mesmo universo, basicamente. Tem o mesmo estilo de jogo, né? MMORPG estratégico baseado em turnos. Porém, o do Akifu talvez é um pouco mais dinâmico. Além de mais fácil. Dá-lhe uma Gropos. Muito obrigado pela moral, mano. O Ard tava certinho pro Syncro? Pô, eu nem vi, velho. 1.015 de vida pro Steamer. 2.700 na vida máxima. 2.900 na vida máxima do Kukia Pita. E o próximo a jogar é justamente o Marro 6, cara. O Oza bateu no Steamer. Aí o Oza trollou, né? Por isso que o cara tava mandando no Salatar. No Salatar, ó. O espectador. 73 de vida pro bicho, mano. Aí é difícil sobreviver ao turno do Natsu. Mas ele vai tentar. Começou usando o Blindar. Ele vai evoluir a Guardia aqui pro level máximo. Pra ganhar mais um pouco de escudo da torre. Mas tá difícil porque o Natsu pega, doidão. Diga as pra diciantes. 2003 era mais diferente. Cara, fazer todas as missões ali de Inca, né? As trubes, que são as duas primeiras cidades, tá ligado? Colocar aqui na live pra ir tirando mais dúvidas pontuais. E... É isso, mano. Jogar o jogo de fato, tá ligado? Ó o Natsu finalizando o Steamer aqui, ó. Zikei o homem. Zikei ninguém. Tá lá. Fala no Natsu do Kuchela de Dana. É isso que funciona. Sheldon de retirada PA é meme. Não existe. Não existe, pá. Não existe, 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 não existe Correu pro colo do Scheller Só na sequência de toma-toma Seqüenciar de vá-pô-vá Vezuário de 14 apês, mano O Kuk chegou a ficar com 2.500 de vida máxima Mas na hora ele se recuperou bem, né? 1.400 vidas no Oza, velho Whiteson já vai virar o... Black Whiteson, o luto Que sonico, velho Não sei se você percebeu, Bruno O que é, salada? Valeu, eu voltarei a jogar hoje Aí sim, hein, ô Meu querido Krieger É Kruger ou Krieger? A distância das casas entre os portais É o ar de bota de simetria, né, velho O cara coloca certinho pra bater no dano máximo É o ar de bota de simetria Já vai sendo finalizado também o Whiteson E a Solari ganha esse jogo sem muita dificuldade aqui também, né, velho Teve um começo ali mais ou menos equilibrado O Kukwari já não tá sendo focado também Mas aí tem a grande vantagem do Kukwari De ser um tanker, né Tem uma redução natural no boneco E aí a Solari sapateou Tá ligado? Teve aquele turno que o Shadow causou muitos danos na steamer E é isso, tipo Teve paciência o Nathutu do Kukwari Ficou se bufando no primeiro turno Depois ele bufou de novo no segundo Porque dava gravidade No terceiro Deu muito dano No quarto ainda finalizou o outro cara E se chegar a jogar de novo Ele ainda vai dar uma sincrada Bom jogo Tamo junto Se você gostou do vídeo não esquece Deixa o like aí Se inscreve no canal Tamo junto E é nóis rapaziada Valeu Todos versus o Alcães Tá rolando rush de XP ainda Tipo perfurando essas coisas Mas assim ainda existe Só que em algumas situações Tá dando um pouco menos de XP Porque não existe mais ídolos E tal, né Mas ainda assim Sempre tem gente farmando XP De alguma forma O que é isso, parra? Jorge a lança vai dando Tico-tico no fubá Será que o Natsudoku Vai sincrada, velho? Tá com cara Mas aí o Eka Flip Não quis tomar sincrada Foi de kitas E agora sim Acabou Valeu Falou Fui Tchau 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 Obrigado.